Mongo, abra a boca e feche o olho! Opa! Surpresa! Aduide! Pode abrir os olhos, Mongo! Ué? Ah! Não! De novo não! Não! Aduide! Estamos na Ultimate Custom Night! E que jaca-torta é isso, Mongo? É um parquinho onde a gente pode matar a saudade de todos os animatrônicos! Drongo, vamos embora já já! Não! Eu vou escolher uns pra brincar! Jaca-torta! Tem muitos! Sim! Aduide! Foge, Drongo! Aposto que você não consegue passar uma noite com os que eu escolher, Mongo! Aposta quanto? Mil reais! Apostado! Mas só pode botar cinco! Aduide! O Mongo quer bastante! Bastante? Ei! Quantos você ia botar? Um! Então bota um! Bota um! Aí eu que perco a aposta se não fizer certo, né, Mongo? Acha que eu sou bobo? Achar eu acho! Mas isso não tem nada a ver! Escolho esse, esse... Esse e esse... E mais esse! Jaca-torta! Vamos desapostar, Drongo! Mil reais, Mongo! Tá apostado! Vamos lá! Drongo, não quer ficar aqui enquanto eu vou no banheiro? Vai demorar, Mongo? Não! Quando for seis da manhã eu saio e volto aqui! Mas aí, terminou a noite! Hã? É! Tá bom! Ei! Você tá querendo me enganar, Mongo! Eu? Não! Mas Gina! A máscara, Drongo! A máscara! Aduide! Começou! Bota a máscara! Bota a máscara! Tó, tói, Chica! Eu não, Drongo! Ele tá sem máscara! Ele tá sem máscara! Pega ele! Ufa! Escapamos! Vamos ver as câmeras, Mongo! Verdade, Drongo! Senão eles pegam a gente! O Bonnie tá pelado! Desculpa, Bonnie! Desculpa! Essa vai sossegar um pouco! A Chica não gostou dessa música! Eu troco, Chica! Eu troco! Corre, Drongo! Corro, Mongo! Eu troco a música, Chica! Toca, Raul! Não! Quer que eu toque, Raul? Não tem, Raul! Pode ser um funk? É o bom de dar de Chica! Para, pá, 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 pá! Pronto, agora elas sossegam um pouco! Pronto! Agora elas sossegam um pouco! Torre, Drongo! Vai virar Dodói, Bonnie! Uhul! Amanheceu! Amanheceu! Mas você perdeu, Mon! O Dodói, Bonnie te pegou! Me deve mil reais! Mas, jaca torta, vamos dobrar a aposta, Drongo. Se você não passar a próxima noite, você é quem me dá dois mil reais. Aduide, feito!